O Sorteio Pouco de Dulo O momento que está trocando O momento que todos estavam esperando O sorteio que irá determinar Quem terá a honra de resgatar a linda princesa senhora Da guarda daquele dragão feroz E traz ela para se casar com o amigo Que inicie o sorteio Obrigado